Ô Kaminsky, uma coisa que eu queria te perguntar, dando uma olhada no seu currículo, que eu tenho um... você vai muito doido assim, porque é... é... graduado, PhD, mestrado, doutorado, certo? Certo. Publicou artigo em revista Qualis A1, certo? Certo. Que é um... É um nível mais alto. É um trampo. É. E acho que isso exige um pouquinho de estudo, né? Acho que exige uma certa... De alto aqui, de leigo, acho que exige um pouco aqui. E eu queria perguntar pra você, assim, até saindo um pouco do assunto, mas é uma dúvida que eu queria tirar mesmo, assim, que lendo o seu currículo, falei, cara, se eu não perguntar pra esse homem, não tem pra quem perguntar. Como é que você faz pra estudar bem? Qual que é o seu segredo pra estudar nessa alta performance? Pra ter esse foco? Pra conseguir ter esse estudo? Fazer os acompanhamentos que você faz? Qual que é o seu truque pra conseguir ter essa concentração nos seus estudos? Primeiro, eu fui um aluno muito ruim. Se eu te falar que da minha turma de farmácia, eu e um amigo meu fomos os que mais pegaram o final, as piores notas da faculdade eram minhas. Mas nas matérias que eu gosto eram as melhores. Então, a primeira questão é, te escuta, tá cansado de ouvir, ah, você tem que fazer o que você gosta, né? Mas meu pai genuinamente me falou isso, né? Fui perguntar pra ele, pai, o que eu faço? Meu pai falou, você gosta? Eu perdi terceirão, é uma idade horrível. Você vai decidir seu futuro. Isso é ridículo. Eu acho que a pessoa devia terminar o ensino médio, ficar uns cinco anos fazendo qualquer outra coisa, pra ver o que gosta, pra daí depois voltar pra estudar. Mas aí, nessa época, eu falei, cara, vou ter que fazer o teste vocacional, porque não sei o que fazer. Então, deixa eu ver o que eu sou bom, né? Nato. Aí, fiz três testes vocacionais com três psicólogos diferentes. Todos deram relações públicas, publicidade e propaganda. Aí, eu falei, tá, mas eu gosto de química. Aí, eu fui falar com o professor de química. Falei, professor, eu gosto de química. O que eu faço? Ele falou, faz farmácia. Aí, tá bom. Difícil, né? E, no começo, eu achei ruim, tranquei. Depois, voltei e gostei. E aí, que eu... A questão é, como que eu consigo estudar muito um assunto? Porque eu sou curioso daquilo. Eu não vou me esforçar pra aprender um negócio que eu não use. Então, primeiro, você tem que ter um propósito. Por que que eu vou aprender isso? Por que que eu vou resolver lendo isso? Aí, beleza. Aí, eu consigo. Porque eu quero aprender aquilo pra uma finalidade. Agora, se a gente quiser só aprender pra passar numa prova, aprender pra fazer um concurso, aí fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, eu não teria... Eu até, quando eu me formei, falei, ah, vou estudar pra Anvisa. Porque, ó, meu sonho. Eu queria entrar pra Anvisa pra mudar a legislação de anabolizante. E é carguinho público também, né, pai? Cargo público é bom, né? Um dia eu vou ser presidente da Anvisa e eu vou liberar as bombas. Imagina. De regatinha cavada aqui, ó. Anvisa. Aprovar. As academias bateram palma aqui, né? Os caras da Eronberg pirando. Isso é lindo. Não, hoje em dia eu ia ser muito eleito. Pô, imagina, tio. Senador. Senador bomba. Mas, então, eu tentei. Ah, vou estudar pra Anvisa. Cara, eu comecei e falei, impossível. Porque tem muita coisa que eu não gosto aqui. Ué, você é brabo, cara. Você tem um currículo brabo. Que louco, mano. Mas, por curiosidade. Então, assim. Por que que eu publiquei A1, por exemplo? Que é o nível mais alto, né? De revista científica. Porque eu gostava de nanotecnologia. É uma coisa muito específica. Muito. E é muito doido. Porque é um negócio que é mil vezes menor do que o milímetro. Não. É um milhão de vezes menor do que o milímetro. Aí eu falava, como é que os caras sabem que fez mesmo? O que ele tá dizendo que ele fez? Não, então deixa eu ver. Daí eu ia estudar. Ah, espalhamento de luz dinâmico. Ah, você bate um laser na molécula. E ela tem um movimento browniano. E ela é tão pequena que a gravidade não afeta ela. Então, ela não decanta. E por isso que dá pra saber o tamanho dela. Falei, nossa. Isso é muito legal. Então, eu ia estudar porque eu era curioso. Por causa daquilo. Então, a gente tem que ter uma curiosidade genuína. Vamos pegar, por exemplo, o Isaac Newton. O cara era um lord. Nobre em inglês. Por que ele tinha que estudar? O cara escreveu todas as leis da física clássica. Porra. Ele não sabe estudar. Ele é rico. Ele nasceu rico. Mas o cara era curioso. A maçãzinha caiu na cabeça. O que cai, velho? É. E se eu soltar duas coisas com peso diferente? Cai na mesma velocidade. Porra. E aí o cara vai estudar. Então, não tem um método foda... Não vendo o curso de como estudar. Mas eu acho que a curiosidade, ela tem que ser alimentada desde criança, sabe? E eu acho um... Hoje em dia, né? Porque em breve eu quero ser pai. Então, eu vejo muita coisa de como educar a criança. E eu vejo que as pessoas matam a curiosidade das crianças. Principalmente com tela. Ah, dá o celular pra criança. Pra ela parar de encher o saco. Dá um iPad. E não deixa a criança com uma folha de papel rabiscando. Não deixa ser criativo, né? Viajar, brincar com folha, achando que a folha é amiguinho. Essas coisas. Então, a pessoa tem que ter uma criatividade. Pra ela ter um pensamento abstrato. Pra ela ter curiosidade. E aí fazer a investigação. Pra aprender. Mudando um pouquinho de tópico agora. Matei minha curiosidade com essa aqui. Porque quando eu olhei seu currículo, eu falei, Mãe, impossível, velho. E dá-lhe tempo, hein? Sim. De ensino superior, são 12 anos. E você tá agora cuidando de pós também? Sim. Cuidando aula. Gosta de uma faculdade, hein? Eu tentei não dar aula. Eu tentei. Eu falei, nunca vou dar aula em faculdade. Aí os caras falaram. Daí eu pensei assim. Mas se eu não ensinar isso, Alguém ruim vai ensinar. E vão aprender errado. Então eu vou ter que ensinar. Tá formando uns caminsquinhos agora. Tô tentando. Os que prestem atenção. E isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Gabriel Kaminsky. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro vídeo que você vai gostar. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E é nóis!